Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou a professora Marcela Cunha e a nossa aula de hoje é de ciências. Iremos falar sobre o respeito às diferenças. Você sabe que imagem é essa, criança? É o nosso corpo humano. E o nosso corpo humano se divide em três partes. Vamos lá? Cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. Os órgãos que compõem a cabeça são a orelha. Para que serve a orelha? Para ouvir. O olho. Para que serve os nossos olhos? Para ver, para ler, para enxergar. A boca. A boca serve para comer, para falar, para sentir o gosto dos alimentos através do paladar, que é a nossa língua. O nariz. O nariz é o nosso olfato. É pelo olfato que nós respiramos e que sentimos cheiro das coisas. Aqui nós temos o tronco. No tronco temos a barriga. O tronco é do peito até a barriga. E dentro da barriga tem muitos órgãos. Os membros superiores, que são os nossos braços. Que tem a mão direita, a mão esquerda. E aqui são os membros inferiores, que são as nossas pernas. Nas nossas pernas temos o joelho direito, o joelho esquerdo, o pé direito e o pé esquerdo. E agora, vocês estão vendo essa imagem? O que vocês estão vendo aqui? Estão vendo pessoas diferentes. Está vendo pessoas da pele escura, está vendo pessoas da pele clara, que usa óculos, que usa moletas, cadeiras de roda. Mas essas pessoas são todas especiais e devemos respeitá-las. Existem pessoas que gostam de coisas diferentes. Tem pessoas que gostam de plantar, gostam de cuidar dos animais, gostam de fazer atividade física, gostam de cantar, de brincar, de ir à praia, de ler, de se divertir. Isso é uma diferença. Não existe ninguém igual. Que imagem é essa? Dizendo assim, viva a diversidade. A diversidade é o conjunto de pessoas diferentes, de costumes diferentes, de características diferentes. Aqui, existem pessoas com cabelo verde, vermelho, preto, azul, e que devemos respeitá-las. Tem pessoas que usam óculos, tem pessoas que não têm cabelo, então devemos respeitar e amar essas pessoas. Também existem crianças, pessoas gordas e pessoas magras, pessoas altas e pessoas baixas. E também existem várias pessoas que têm a cor da pele diferente. Somos todos iguais. Também tem pessoas que têm olhos diferentes. Tem olhos pequenos, olhos grandes, olhos puxadinhos. Tem pessoas que têm boca grande, boca pequena, que usa aparelho. E também tem pessoas que têm o cabelo completamente diferente. Uns dos outros. Cabelos pretos, enrolados, com tranças, cabelos cacheados, e que são todos lindos. E também temos que respeitar. Agora, é a hora da nossa brincadeira. Você aí ó, irá brincar com a professora, a brincadeira seu mestre mandou. Você irá pegar um espelho, irá ficar na frente do espelho, irá fazer movimentos, fazer careta, virar do lado, para o outro, se observando, e observando as suas características. E agora, chegou a hora do nosso desafio. Observe o seu rosto no espelho, agora faça o desenho, destacando as suas características, o seu rosto. E a nossa aula está chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado e aprendido sobre as diferenças. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima, se Deus quiser.